A CIDADE NO BRASIL Quando alguém que está testemunha diz assim Fulano é meu pai na fé Fulano é minha mãe na fé Aí você vai ver Ele começou lá atrás Aí Deus foi prosperando Dando tanta graça para ele Que ele se tornou o pastor Dos seus pais na fé Isso alegra o coração A gente vê o ovo de Deus Prosperando Caminhando Olha o que Deus falou Para Cair Deus aceita a oferta De Abel E quando Deus olha o coração De Cair, Deus olha para Cair e diz assim Se porventura Procederes bem Também não serás aceito Essa frase me chama a atenção Se porventura procederes bem Será que nós estamos procedendo bem Para ser aceito bem? Será que a nossa vida A parte com que nós pegamos? Alguém diz que caráter cristão É aquilo que você faz Quando ninguém está vendo Porque quando nós estamos comprometidos Com a igreja Quando nós estamos comprometidos Em ser igreja A gente se alegra Com a vitória dos nossos irmãos A gente se entristece Quando alguém é desligado Do corpo A gente se entristece Quando alguém é disciplinado Com a extorsão Do corpo A gente se entristece Quando alguém falha A gente não tem prazer nisso Ser igreja É a gente ter Empatia Das pessoas O que é ter empatia? É você saber O ambiente Onde você está Exemplo Se eu estou no velório É no momento eu chorar Não é no momento eu contar piada Verdade Eu estou tendo empatia Com o ambiente Que eu estou Porque eu estou sofrendo Com o meu irmão Que chora Ou é perda E isso não me alega Porque é meu irmão Que eu estou ligado nele Com o vínculo de Cristo Com o vínculo da paz Que é o Espírito Santo Ele está chorando E se ele chora Eu também choro Eu sinto Porque eu sou irmão Eu estou ligado nele Eu estou Entelaçado Com ele Se a igreja tem empatia É você se alegrar Com os que se alegam É você chorar Com os que se escoram Se a igreja É você viver Uma interdependência Um relacionamento vital Entre os membros Um complementa O outro E todos os membros São vitais e importantes E feliz E feliz é a igreja Está inserida no corpo de Cristo E permite ser guiada Por Cristo Ser igreja É ter uma caminhada Marquente Pela unidade Pela participação Eu participo Eu não sou apenas um Mero espectador Eu participo Da igreja Eu faço parte Do corpo Participo Eu sou participante Eu sigo De alguma coisa Alguém Eu não sou indiferente Tipo assim Ah O irmão lá está vivendo As dores dele É o orador dele Oh Jesus Vai lá E visita o irmão Ajuda ele Isso é ter igreja Olha a oração De quem tem igreja Jesus Entra nos presídios Vai lá Vai lá Exito os presídios E Jesus está dizendo Eu quero ir lá Mas eu quero ir através de você Aí você é cego Porque eu participo Eu estou ativo Porque a fé Sem obras Ela é Morta Aí eu digo Esse senhor Entra nos hospitais Vai sim Lá Nas UTIs E ele está dizendo Senhor Eu quero entrar Mas eu quero entrar Através de você Glória a Deus Jesus visita Meu irmão Pé Enferno E você Quer visitar De minha igreja Eu quero visitar Mas eu quero visitar Através de você Isso É sempre Eu estou Eu estou Comprometido Eu estou Comprometido Em ser igreja É ser igreja É eu viver Aquela solidariedade Com meu irmão Sou solidário A ele E nos mais variados Sentidos Vou te perguntar Algo Você é Estão só Para você Você sabe O nome do Porteiro Que abriu A igreja Hoje Para você 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 Comprometido Com ele Hoje Ou você Acha que ele Não fez mais Do que A obrigação Você Conhece Os diáconos Que nascer De cego E pão É de calas Você Conhece Você É Solidário Você É Ativo Você Conhece Você Conhece A história Da igreja Quando você Foi O velho Você É Somente Ou Você É indiferente Você É Agradecível Você Conhece Essas Pessoas Porque a igreja Não é Uma Empresa Aliás As Empresas Estão Aderindo Cada Vez Mais Estímulo Na Igreja Vou Explicar Eu Vim Do Mercado Trabalho Quantas Vezes Para A gente Contratar No meu Secon Para Não Contratar Um Funcionário A gente Põe ele Lá 3 4 Há Fazendo Coga Lembra Disso Aí Ficar lá 3 4 Há Fazendo Coga De Redação Fazer Que Pergunta Até Aí Você Pestava O Que Aí O Cabo Falou É Esse tal É As Empresas Mudaram Agora Não É Prova Coloca 3 4 Há De Vídeo Você Do Monte Du E Vai Ver Como Que Você Se Relaciona Com As Pessoas Para Ver Se Você É Solidário Porque Quanto Mais Solidário O Funcionário É Quanto Mais Comprometido Ele É Com A Empresa Mais Ele Vai Produzir E Menos Despenas Ele Vai Você É Solidário Deus Te Abenço Deus Te 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 Deus Te 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 Você É Solidário Para Pegar Seu Irmão Que Não Pode Mais Vim Com Ele Dentro Seu Carro Trazer Ele Trazendo Com Seu Carro Aquele Que Nem O Pior Pós Que Não Passa A Carre Misericórdia Você Está Nessa Ainda Você não descobriu que isso vai ficar aqui não? Você ainda não entendeu Que quem tem essas atitudes É quem tem igreja Agora quem é igreja Quem quer ser ele está comprometido Lembra que eu dei uma citação Para vocês aqui da citação de Marcos 2 Dos quatro amigos Que pegaram o paralítico E levou eles para Jesus Aqueles quatro amigos lá estavam Comprometidos Vamos ver E aí eu vou ensinar Eles estavam comprometidos Eu acho que isso aqui maravilhoso Diz assim E alguns dias depois Entrou outra vez Em que Jesus encartava na alma E soube-se que estava em casa E logo se adotaram tantos Que nem ainda nos lugares Junto à porta eles sabiam E anunciavam-lhes a palavra E vieram ter um paralítico E não podiam aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram-lhe um pecado Onde estava E fazendo um curado Baixaram o leito Em que jazia o paralítico E Jesus vendo-lhes a fé E Jesus vendo-lhes a fé Disse ao paralítico Filho Perdoado Estão os teus pecados Aí eu vou lá Aí eu vou lá As discussões dos fariseus E dos escribas E vou logo para o versículo 10 Jesus olhou para eles E disse assim Para que saibais Que o filho do homem Tenha na terra o poder Para ter o ar Pecado Disse ao paralítico A ti te digo Levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa E levantou-se E tomando logo o leito Saiu na presença de todos De sorte Que todos se admiravam E glorificavam a Deus Dizendo Nunca tal coisa Olha o comprometimento Desses fatos Isso é igreja Como prometida Vamos levar nosso amigo Lá para Jesus Vamos Aí vem a notícia ruim Rapaz A casa está cheia Tem gente pendurada na porta Não dá para entrar não Ah, então vamos fazer o seguinte Vamos deixar para ter essa pena Que o filho do homem Não está muito cheio Até a gente fala Que não Vamos hoje mesmo Nós vamos hoje Como é que nós vamos fazer Não sei Vamos lá Quando chegou E agora O que nós vamos fazer Vamos tirar ele do leito E vamos ver se a gente Põe ele em pé Aí vai ocupar menos espaço Não Mas aí nós vamos trazer Desconforto para ele Ele já está Inválido Sofrendo no leito Para que nós vamos trazer Mais dificuldade Nós vamos comprometer Irmão Quem é a igreja Não traz dificuldade Traz solução Amém Amém De muitos Está lembrado Que Paulo vai falar Que Jesus É a pedra angular Sabe de onde Que sai isso Sabe de quando Eles construíam A casa E até nos dias de hoje Os pedreiros Os mestres de obras Os engenheiros Que aqui estão Vão entender isso A pedra angular É a principal Quando você faz O licença Começa a subir a parede Tem a pedra de esquina Que é aquela pedra Que vai estar aqui E ela vai alimentar Essa parede Que vai para lá Vai alimentar Essa parede Que vai para cá Ela é o referencial Para não sair torto E ela é certa Planta E as demais pedras Devem se encaixar Iguazinhos a ela No mundo espiritual Jesus é a nossa pedra angular Nós devemos ter O nosso caráter Forjado por Cristo Para que nós possamos Parecer com Ele E aí nós vamos Construindo um templo Para morá-la No Espírito Santo Aleluia Aleluia Então naquela época Se pegar nas casas Construía pedras E o pegado Muitas das vezes Também era pedras E eles falaram Vamos tirar Vamos fazer um buraco Aí E na hora de descer Na hora de descer Cada um faz força igual Porque nós não podemos descer De forma de desigual Mas tem que descer De equilibrado Aí estou com o mesmo O mesmo esforço Amém Isso é ser comprometido Amém Sabe o que é fazer O mesmo esforço? É quando o pastor Fala assim Vamos orar Aí toda a igreja Vem morar Eu não deixei Na resposta Do meu irmão Não estou comprometido De ser igreja É o mesmo esforço Não é chegar E falar assim Evangelismo É com os irmãos Do evangelismo Eu sou músico Não É uma visão Geral do igreja Eu estou comprometido Receber Por que os irmãos Lá na recepção Isso não é comigo Não Não Eu estou comprometido Acolhimento E discipular É com o irmão Edmão Nils Com o Marcos Aí não é comigo Não Eu estou comprometido Em ser igreja É uma visão Geral Que todos Estão unidos Em prol De um bem comum Qual é? O crescimento Do reino Do Senhor Amém Jesus Amém Que Deus nos livre De termos Uma igreja E que Deus Nos dê a graça De sermos A igreja Amém Seja a igreja Seja a igreja Vou repetir Na autoridade Do Espírito Santo Seja a igreja Para Deus Aleluia 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 A pastor Marquinhos Para minha casa A igreja Não foi lá não Quantos que foram Foram três Mas Jesus Não falou Quantos que tiver Dois, três Ele não tá Então seja a igreja Seja a igreja Sabe Quem tem Quem tem igreja Visita assim Eu vim te visitar Agora quem é a igreja Fala assim Traga um abraço Da igreja Para você A igreja Tem saudades De você Isso é ser igreja Eu concluo dizendo Quem ser igreja A beleza de ser igreja Estará caracterizado Num amor E esse amor Nos move A estarmos Atençados Com a missão Qual é a missão? É o movimento Que tem origem No próprio ser de Deus E qual que é O movimento Que tem origem No próprio ser de Deus Ganhar almas Trazer as aulas Trazer as aulas Eu sou Você é Eu achei interessante Estavam ouvindo Testemunhas de irmãs Que sim Não é Que não é Nós não terá De manhã Aí ele estava Dizendo pra gente Que Ele Ele colocou No coração E orava a Deus Que ele queria ganhar Um advogado Vizinho dele Pra Deus Pra Cristo Não queria ir a própria E ele falou assim Pastor Eu não sei se eu perguntei Se eu disser Mas eu estava Com tanta sede Que me abriu Para Deus Um dia Aquele homem Estava saindo Com o cachorro No meio Para o bebê E ele falou Eu vou orar Para Jesus Para o seu cachorro Ele falou Pastor Eu não sei se eu perguntei Mas eu estava Com tanta sede Naquele homem Que eu peguei Aquele animal Eu falei Jesus Pura esse animal Pura esse animal Eu sou salvo É o meu Como desse animal Jesus Jesus Vai me pesta Tua graça Sobre a vida Pastor E eu fui me aproximando Daquele homem Ele disse Eu vou resumir Eu peguei Aquele homem Para Jesus A família dele Veio toda Para Jesus E hoje Ele é um grande Recepcionista Amado Deus Quando a gente É igreja A gente faz Loucuras Porque o evangelho Com muita loucura Sabe A gente busca As pessoas Em casa Nós já fomos Conhecidos Como os protestantes Como os bíblos Eles foram aqueles Que gritavam A gente incomodava Mas por que A gente incomodava Porque a graça Que a gente recebeu A gente queria passar Também Amém Jesus Amém E nós A gente Que eu fiz Jesus falou assim Como a luz chegar, as trevas vão sair, como o crente chegar, as trevas sairão, porque chegou a minha igreja, e se minha igreja chegou, eu serei junto com ela, e o que a minha igreja falar na terra, eu vou profetizar no céu, e vai acontecer, porque minha igreja é minha representante na terra. Isso é sério, meu! Isso é sério, isso é sério, isso é sério, isso é sério, seja igreja, seja igreja, aleluia, Seja igreja, aleluia, seja igreja, não meça esforço só a ser igreja. Se Deus te deu carro, vai de carro, se Ele não te deu, vai de ônibus, vai de metrô, vai ser de igreja, irmão. É tempo de ser igreja. Deus tem pressa em que aprendamos a ser igreja. O reino de Deus, a sua vida está mais perto do que você imagina, seja igreja. Abre a mão e seja igreja. Esteja comprometido em ser igreja, meu irmão. Vou tornar a dizer que igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja são pessoas imperfeitas que foram lavadas e remidas no sangue do poder, mas estão desesperados para serem igreja. E são sedentos para serem igreja. Abre a mão e seja igreja. Abre a mão e seja igreja. Amém. Vamos se carregando. Amém.